Olá, meninas! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E você que tá chegando agora, seja todos bem-vindos. E o vídeo de hoje é eu aqui dando uma limpeza e uma organização no meu quarto que tá precisando. O chão tá muito sujo e a minha cama tem que arrumar, né? E vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, né? A limpeza que vai ser no meu quarto e no quarto da minha menina, né? E vou tirar. Aqui tá cheio de pó, gente. Uma ventania, uma ventania. Aí fica cheio de pó. Tá uma bagunça ali, né? A minha sobrinha vem aqui, ó. Ela quer dizer que quer arrumar tudo, mas não arruma nada. Só bagunça. Vou dar uma organizada ali. Vou tirar esse lençol aqui, né? E aqui também vou limpar. E é isso aí, gente. Gente, o dia hoje tá bonito. Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se dá pra ver. Um solzinho. Olha o trem passando ali embaixo. Aqui dá pra ver o trem passando. O barulhinho dele. Ó, o dia tá lindo, lindo, lindo. Mesmo. Um solzinho. Hoje o sol promete, viu? Tá um calor aqui, né? Muito quente aqui. Por enquanto tá fresquinho aqui, né? Mas o sol já começa a mostrar pro que que vem, né? Mas tá bom, né, gente? Então, aí, ó. Minha menina deixou o chinelo aqui, né? Aí eu vou ver se eu dou uma esfregada aqui, ó. No chão, só mais ou menos aqui, ó. Não vou rastar essa cama porque essa cama é muito pesada, né? E é porque aqui tá precisando de dar uma esfregadinha aqui nesse chão aqui. Aí eu vou mostrar aqui o quarto da minha filha, como que tá a bagunça. Eu vou ver se eu coloco esses aqui, ó, na minha cama. Uma coxinha aqui de retalho. Aqui na minha menina eu vou colocar essa coxa aqui, né? Ó, a situação do chão. Meu Deus! Tudo que ela corta, ela deixa tudo jogado no chão, né? Aí quem sobe pra quem? Aqui também, ó, cheio de papel picotado, ó. Só vai cortando as coisas e deixando aqui. Aí eu vou limpar aqui. Aqui tá feio porque já descascou tudo aqui, né? Onde que ela fica mexendo com as coisas dela. Mas depois tem que pintar. Não sei quando, né? Mas por enquanto fica aí. A cama dela tá assim, né? Aí eu lavei essa capa aqui do violão dela. Aí eu vou colocar porque ele tá ali, ó. Ó a bagunça, ó. Tudo bagunçado aqui. E é isso aí, gente. Bora lá. Eu vou dar aqui uma limpeza aqui. Não é faxina não, é só uma limpeza mesmo. O mais mesmo que eu vou fazer é dar uma esfregadinha nesse chão aqui que tá precisando, tá certo? Bora lá. Eu vou dar aqui. Amém. 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 Olha Aí, gente, coloquei essa coxa aqui de retalho Nela E coloquei aquelas almofadas também Pra ficar bonitinha Não sei se combinou Mas eu resolvi usar ela, né? Aquelas almofadas com essa coxa aqui É colorida, né? Tem o azul ali Tem o... Só não tem o beijinho aqui, né? Sei lá, é uma cor coroa Mas o resto tem tudo, né? Da cor Quase tudo, né? Não tem o vermelho nem o rosa Deixei isso aí mesmo Aí aqui eu fiz o quê? Tirei aquela toalha Coloquei uma toalhinha aqui Coloquei aqui Não mostrei pra vocês limpando, né? Olha, já fica longo o vídeo Se a gente mostrar tudo a passo a passo, né? Aí fica muito longo também Organizei ali, né? Espero que quando minha sobrinha não chegar Eu gosto de ficar mexendo esses perfumes aí Nessas coisinhas aí, né? Espero que ela não... Não... Ah, é... Bagunça E ali eu só deixei o controle mesmo, né? Porque o abajucão Deixa ali, né? É... Levei lá pra minha... Minha filha levou lá, né? Por causa do superlilongo Ai, meu Deus Aí eu deixei só o celular ali E os controles mesmo Aí meu quarto ficou assim Tudo limpinho, arrumadinho, né? Aí eu vou mostrar aqui o quarto dela Pra vocês, tá certo? Então, gente Aqui, ó Quarto dela, ó Lavei aqui também, ó Olha como ficou limpo Gente, tinha tanto lixo aqui Tanto papel, tanto papel Nesse chão Mas, ó, pra vocês verem Ficou limpinho mesmo, né? Aí eu dei uma ajeitada aqui na cama dela, né? Coloquei as coisinhas dela aí Os bolsos de peruça dela E... Tirei o pó dali Aqui também, né? Aqui eu coloquei o negócio aqui Que ela gosta de colocar As coisinhas dela aqui, né? Deixei aqui Né? E... Ficou assim o quartinho dela Tudo arrumadinho Até quando? Não sei, né? Até ela chegar na escola Ai, Senhor Aí ela trouxe essa cadeira, minha gente, ó Da sala pra cá Pra ficar sentada aqui Mexendo no notebook Aqui não tinha muito o que fazer, né? Só organizar a mesa Tira aqui esse papelzeira que tem E apesar, gente Que eu deixo um lixinho aqui, ó Uma coisinha de lixo Deixa eu mostrar pra vocês verem Ó Tava cheio de papelzeira Né? Deixei aquele Aquele baldinho ali, né? Pra ela tá colocando os papéis dela Que ela corta essas coisas, né? Mas mesmo assim Ela Joga no chão Aí aqui, ó Ficou assim mesmo Desse jeitinho aqui Não tem muito o que limpar, não Aqui O baju fica aqui, né? Porque Porque esse calor Tem muito super longo por aqui Aí eu deixo isso aí E eles Morre tudo Valeu É isso aí, gente Vou vir aqui Pra falar um tchauzinho Pra vocês Pra vocês verem Minha cara de perto Ai, ai Então, minha gente Vou ficando por aqui, né? Minha gente Terminei aí Mostrei um pouquinho aí Pra vocês, né? Resolvi mostrar Minha cara de perto, né? Ai, senhor Então Aí eu só A limpeza aqui, né? Foi só no meu quarto E no quarto da minha filha, né? Não deixa de ser uma mini faxina, né? Gente Porque eu já esfreguei o chão, né? Então é uma mini faxina, né? Tirei o pó de tudo, né? E é isso aí, minha gente O que eu tinha que mostrar pra vocês Hoje, né? Nesse vídeo É só isso aí, né? Uma limpeza Organização aqui No meu quarto E no quarto da minha filha Uma mini faxina Vamos colocar a mini faxina, né? Tá certo? E é isso aí Não deixa de assistir Até o final Assiste o anúncio Não pula o anúncio Por favor E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tá certo? Tchauzinho Pra vocês E...